Bem-vindo ao Mortal Legends! Cinco segundos até que o inimigo chegará à batalha. Escolha-os! Todas as troupes desplazadas! Ok, calma na kayo mga farming ha! Wala, Raygo boot! Digikawa din rin sa... ...teampaxit ang red sa contra... Ano lang, nanong naman din rin ang... ...ang hitong kong si Masha! Nangilog din sila din sa... Ok, kasi nakalasit! Alon lang, nalasit ang revolio... ...ni... ...Ballmoon! Nakuha na ni Gusion ang red buff ha! Cool Lord na ka na si Gusion! Jeremy Maragano, just like the stream! Salamat, salamat mag-like! Ok, boss, from Parsa! Ano na 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 daim ni Parsa! Azur Guild! Ausanda ka po sa Azur Guild! μπ E aí E aí E aí E aí e andam ang huling que eu não but media at the hour and but they put their own back city Eu sou caralho! Eleve-se-se nosso, querendo ser? Pode ser bem você que realmente lua. Mas você não é só que eu apareciar para o Brasil. Não, não me ajuda! Não vou esmeralha-se. E eles nos jogaram. os azure guilds já estávamos! ok, já estávamos! já estávamos! 34k de health em Masha estávamos lá eu acho que o Masha estávamos lá eu acho que ele estávamos lá Não tinha Não é Não é Não é O que você quer que essa melissa? O que você quer que isso? Você pode colocar você? Ok, vai para isso Ok, vai para a gente Masha não se fixa em uma bagagem Mas já não se fixa Foi na viz 1 o que uma pessoa aqui eu peço mas funciona eu peço eu peço o que você quer 93 aqui o cara eu Oh, God Sky! Ok, vou parar e o bota Lene na o que o Lene na o que o Tô aqui, se Goxion Nanginheita na gobo, se Goxion Segoxion Alá, naquita, anca na parte Goxion, né ok so os é porque o o olha não já se O pit O que é isso? 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 Ok, ok. Qu stayed... O que é isso? Não, não! Ele tá saindo! O que é isso? Que barata... Não, não! É isso? O que é o Chukubambi? Wow! Chukubambi! Chukubambi, Chukubambi, Chukubambi Chukubambi Ah, não é raya Chukubambi Ok, na-possed na tower Alô, caíso de Masha Alô, caíso de Masha Oh, f*** Masa na-possed Calma-ra guys, Masha Ang court call na din ang team Baxit Pupuntis pa kanina Nalayata na din is DG Pero ipabalik ka ni DG Ni ulti ang pati Ika'y pati! Iiihaw ang pati! Kusuga ng gusyon ni Azur Uy, ipatay ang daga Azur guild Ang luhaga Azur members Ipamatay ni Kuina O ok, masin bala Mukaes kura Ang hihaw ang duma Si Kusuga Ang pati Ang pati Ang pati Ang pati Ang pati Hala kareho! Hala kareho! mas vamos nos ver vamos lá aqui chucu bambi sa young one one morar 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 hala napabalik sigurd sky ok sigurd sky ipatay na hala na urot ng azur guild nanimaunang comeback sa azur guild naninuot ng azur guild ha morar luta na kong managgaun hala nanadakpan oh abe kutudun nateleburki hala direi mosoed naman yung kaayu blain na ako ng gushun wow puntuluntulan puntuluntulan hala nakapatay pa si gushun ingon na kamalitos gushun pero namatay yung si gushun pero pertingan ka si habis nga kong maligyo sa azur guild roti kinda ni minyak kurang si si pendeleburki Eu vou sair do cartão, não vou sair do cartão Vamos começar com o Gutsky Ok, vamos começar com o Gutsky Ok, vamos voltar com o Esmeralda Ok, não é o Rawhus Não é que eu estou fazendo o Pac-citron? Não, não é que eu estou fazendo o Pac-citron 3 4 4 1 1 2 2 1 2 2 A batalha do Chia Coltere, de Boix Bounce, bounce, ah Mas a score é 8.13 em favor de Team Baxit Um, 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 um E a gente vai matar! Ok, o Heron está na hora de ir embora Tô aqui, o Heron está na! Você está na milícia! Vamos lá, vamos lá! Ok, item check Item check, salvo para o Kashi Atação na cana de item, galera, galera Score para a gente, score 7-2, giga, negosión Gabihan, negosión Coina, gosión Aqui, sim, esmeraldo O misture, ganja, ganja Gostar, ganja, ganja, ganja E ai, ganja, ganja Esmeraldo, ganja Ih já consegui som. Isso ali é o ulti que está me ajudando. Tudo bem já, porque a minha ajuda está no azul. Não vale nem afastar o ult. Tirei! Isso aqui se me derrubar! Isso está no chão. Tinha agosto que a merda. Mas muito grande dele. negou-se on a lot of people so but in a particular question a lot of the other so great I go now have a leg no eco diana com aldean on a good sky or a given his own economic and they've been zero Que bom, sen Du kai! Se 9 tem um por tudo! Eles viram aqui! Seu para palco, 1-7! Não, não, gente! Vamos! O que é isso? Para onde? Nós vamos... Ui, que é isso que é bom! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui com os fãs club! Fãs club na nela! O cara é a parte do meu irmão, o meu irmão, o meu irmão é o José É muito bom, você quer dizer que a gente tem um minuto de novo Ele é um irmão um novo, o cara de um irmão, a gente tem um irmão E aí, o cara de um irmão, o cara de um irmão, o cara de um irmão A gente está com o irmão, a gente está falando de um irmão, um irmão, o irmão, o irmão, o irmão tem um irmão Não tem nunca negosión! O que é isso? Tá a minha espécie de lindas Esperanto Ah, que... Que tipo de tipo de loja Eugênio se destruiu Que é o que eu não deu. Tempáxito Tempáxito o 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